Rádios MC, Jamaica, FZL Mulek, São Paulo, Brasil, Jamaica, Mude, Estúdio Lodo É tudo aé moleque, tamo pra somar, tamo joio, batendo no frente do sistema, tá ligado? Acordei, levantei, me armei, cheguei no sapato, não mostrei Gero nos fadas, em minhas leis, Bob Brown, Pac Me Escreve Até o final, final é quebrado, é real na missão, não me entreguei Entre alienados, chapados, trabalho que eu faço, desfaço, não desfaço, sem descaso, não me calei Até porque existe forte e fraco, sujeito homem, sujeito palhaço, quantos pecados você sabe, eu sei Espírito opaco, mente fraca nas esquinas, vai acabar sendo derrubado e pisado igual formiga Eu sigo minha trilha de rolê com os parças, busca as garrafa na caminhada Fumaça pra cima, se é de quebra, vai entender se não é, vai pensar, nada a ver O sol rosinha, mas sabelo é que você Joga o uniforme da função, paulo listado, a vida amarga pra ganhar, sabendo que vai perder Vários centrias no centro, vários argumentos, mas acho que é por isso que várias ideias não conseguem entender Aqui convivo, extermínio, todos os dias saindo pra viver Pronto pra morrer, busco nova geração Na disciplina de quando os locão faz o massa se enche de preocupação É o novo rap em ação Então o que faço não é, rap é perfeito, faz diferença, vou pra outro escalão Rei geração, das músicas estudadas, sem coração, se dizendo zagabundo Fica quietinho, se não você cai, não dá um pio Vai, que eu te derrubo E a disciplina, moleque, respeito é muito Desde já, parabéns pro de lado de lá, mas a gente se mata e tem orgulho Enquanto isso, a gente se mata nas ruas, se ataca nas músicas Ele se une e sai cantando, zica, zica do barulho Final de semana, vários bruxão, tudo defolgado Trampo só tomando uns litrão, os carros passam devagar Com os batidão nas caixas, o molecote na larica Vermelha e a lupa baixa Vampira que é mato, não brigue com os fatos Maluqueira, periguete, você acha que quer o namorado Só tá afim de um lance, gastar a grana dos otários E depois vira lanche, na madrugada a lojinha funcionando Vai encostando só os loucos tocando piano Cê tá ligado, então não fica pangando Se não, os bota preta já chega a te enquadrando Se foi preto ou se tiver passagem Os caras são ignorantes na hora da abordagem Seja sensato, meu irmão Se exagerar na dose, a quebra na noite te leva a perdição E aí Jamaica, o que cê achou dessa freq, meu parça? Monstra parceiro Ae, agradecido Mood, Estúdio Lodo Rap ZL, São Paulo, Brasil Obrigado, agradecendo a Deus O Todo Poderoso e Onipotente Obrigado senhor por mais uma oportunidade Vai que vai moleque, Rap ZL